Prepara os documentos, porque esse homem aqui vai te chamar pra algo em especial. Quer saber o que é e quem é esse homem que vai te chamar? Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. E que documentos são esses que você tem que preparar aí? Hum, babado dos fortes, hein? Respira fundo, tem letra inicial e os documentos... Hum, olha aqui, meu amigo e minha amiga. Aqui temos uma energia de progresso, de crescimento. Sim, mas mediante muitos teus esforços. É como se alguém quisesse fechar um contrato, um trabalho. Você está vendo aqui o gerar também, tá? O cuidado, tá? E a colheita, uma hora, ocorre. Independente do terreno ser próspero ou não, se você se esforçar, se você se dedicar, você alcança. Porque há o empenho. Então eu vejo aqui uma energia de alguém, um homem que te traz um papel, tá? Que te traz exatamente um contrato. Ou você poder fechar um novo ambiente. Fechar um contrato de aluguel de algum lugar novo. Porque eu vejo você em mudança, tá? Esse papel, esse documento que esse homem vai trazer pra você é exatamente pra te colocar em um novo ambiente. E você terá novos caminhos, tá bom? E esses novos caminhos serão muitos prósperos. Eu diria até mesmo que esse contrato que chega pra você é exatamente uma prova de que você está no caminho certo. Mas exatamente, ainda está no caminho. Continue caminhando, continue trabalhando. Isso é o universo sinalizando. Continue, você está no caminho certo. E esse homem traz esse documento exatamente pra que você assine e vá para um novo ambiente. Ou ganhe mais alcance. O que quer que seja adequa à sua realidade. Mas é de muita prosperidade, tá bom? Letra inicial, lembrando, pode ser nome, sobrenome ou apelido. E já decreta nos comentários. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Letra inicial, nós temos um U, E. E se essas letras te remetem uma sigla, um significado, escuta a tua intuição. O, Q, R e C. Aí está. Tchau. Tchau.